Está sendo realizada no Fórum Lafayette a quarta audiência do processo para determinar os culpados pelo desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes durante a Copa do Mundo de 2014 em BH. Duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Os réus são 11 responsáveis pelo projeto, pela execução e pela fiscalização da obra. Mas as duas empresas contratadas culpam uma a outra. Dezoito testemunhas de defesa dos réus foram arroladas para a audiência. São peritos e técnicos que vão tentar provar a inocência dos denunciados. A Covan, que executou o projeto, mantém a afirmativa de que o erro foi na transcrição dos cálculos usados para a construção do viaduto e que foram feitos pelos engenheiros da Consol. São dois contratos. Um contrato para se elaborar o projeto e um contrato para se executar o projeto. A Covan foi contratada para executar aquele projeto e executou expressamente da forma que ele ali estava. O advogado da Consol rebate. Segundo ele, o que teria provocado a queda do Guararapes seriam as alterações feitas no projeto original. O cálculo está correto. A transcrição para a prancha é que gerou uma quantidade menor de ferro. E mesmo com essa quantidade menor, havia ainda uma margem de segurança. E isso é uma conta matemática que demonstra que o bloco suportava mil toneladas ainda. Mas, para o Ministério Público, as duas empresas e ainda a Sudecap, que tinha a responsabilidade de fiscalizar a obra, são culpadas. Esse viaduto desabou ainda com algumas escolas de sustentação, o que na engenharia se chama cimbramento, sem a camada asfáltica a ser colocada e sem as buretas e sem passar nenhum carro lá em cima. Então, ele desabou com toneladas a menos do que teria no uso normal. Então, chegar a afirmar que existiria uma carga maior, a própria realidade dos fatos desmente essa colocação. O viaduto Batalha dos Guararapes desabou no dia 3 de julho de 2014. Duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas. 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público como responsáveis pela queda do viaduto. Na época do acidente, elas trabalhavam nas empresas Consol, que fez o projeto, na Covan, que executou a obra, e na Sudecap. Os indiciados respondem por dois homicídios, 21 tentativas e por desabamento com dono eventual. A audiência continua com ainda duas testemunhas para serem ouvidas.